Camila, sério, sério, eu tenho que ficar longe de você, senão eu vou rir demais. A Rafa vai fazer o desafio que a dona Camila propôs, gente. A Rafa vai ter que comprar um sorvete, colocar ele na cabeça e falar que é um unicórnio. Mas você tem que ser descontraída, tem que gritar que é um unicórnio e pular. Amor! Nós estamos entrando aqui no McDonald's, gente. Vocês podem ver que o McDonald's hoje está lotado, está bem cheio. Ela vai gritar em inglês porque só tem inglês aqui hoje. Tem mais graça. Tá nervosa, amor? Camila, você vai pagar. Eu vou fazer a Camila. É a Camila que desafiou, gente. Camila está lá no cantinho dela. Nós vamos só ficar assistindo, gente. Um, eu vou fazer a Camila que eu gostei. Vai pagar. Eu vou pegar ali Eu vou pegar aqui Eu vou pegar aqui Eu vou pegar aqui Ai, mãe, meu co... Deixa eu ver, Rafa. Não tem graça. Ai, tá muito gelado. Vai no banheiro, vai. Todo mundo escolhendo pra você, Rafa. Que vergonha. Bom, gente, ela apagou o mico. Ah, mas o sorvete ainda tá bom. Nossa, Rafa, você tá comendo isso. Boa? Faz o nariz e grita que você é o Pinoc. Você faz. Eu não. Você já tem o nariz grande. Não. Não, já chega. Não dá. Não fica parado já. Tá segurando. É só o vestido de terra. Eca, gente. Isso aqui é amor. Baixa que ele não tá limpo. Não, não te caber. Não é que a baixa que ele não tá limpo. Dá tchau, gente. Esse foi o desafio de hoje. Nossa, não é isso. Tchau, tchau. Tchau.